A nossa EFAER aqui vai estar aqui apresentando aqui nesta Casa de Leis quais as potencialidades que tem, quais as dificuldades tenho certeza que a Câmara vai ter esse espaço para que todos os vereadores se juntem não em defesa do meu salário, do colega aqui dele mas em defesa do seu nomeado então gostaria de contar com você e muito obrigado pelo espaço Boa tarde a todos é um prazer encontrar uma parcela de vocês aqui pediu a felicidade de estar aqui Boa tarde, Joélia, meu companheiro obrigado pelos cumprimentos, Camilo tive a oportunidade de estar aqui quando vocês fizeram o último encontro e tive uma felicidade infeliz era antes da eleição e quem se lembra da minha fala aqui eu disse que era preciso dar uma cara e criar uma personalidade e fortalecer a instituição porque isso é marca e marca tem valor as pessoas pagam caro por marca no sentido de personalidade e disse que quem se lembra eu disse assim olha, muito prazer quem são vocês mesmo? eu comecei a fala assim dizendo que vocês não conseguiam se colocar isso é tão importante e dentro disso que ele me narrou aqui rapidamente muito fácil entender a dificuldade de vocês na situação que se está hoje vocês vivem representam a agricultura familiar no estado do agronegócio pronto são incompatíveis infelizmente podem ser compatibilizados? podem mas são interesses incompatíveis porque o agro leva tudo o que for possível para o lado de lá do grande produtor leva toda a grana os projetos e tudo o que há e a agricultura familiar que se dane isso é muito importante e é muito importante que a gente tenha essa consciência no momento do encontro que envolve representantes sindicais movimento sindical por quê? porque a gente tem que ter consciência de que isso tudo é um jogo político eu ouvi bem 120 bilhões ontem por exemplo o congresso no congresso o professor estava me noticiando aqui se fez um contingenciamento de valores para pequenos gastos 3 bilhões de reais 3 bilhões quer dizer 30 meses a dívida aqui e dívida dessa natureza a partir do momento em que haja um norte político de valorização real da agricultura familiar e portanto da instituição que representa no estado a agricultura a possibilidade de expansão isso é uma opção política dívida dessa natureza a gente não se paga isso é bobagem aliás é até bom que se mude o título isso não é uma dívida isso tem que ser olhado sob a perspectiva do investimento isso é investimento escalonar essa dívida quantas vezes vocês já viram o agronegócio conseguir escalonar as dívidas do agronegócio ad eterno todo ano quando a lavoura vai mal dois, três anos você pega os valores dos débitos e faz escalona o débito e socializa e o país todo paga o débito porque o tesouro nacional é uma comida do seu do meu do nosso então é muito importante que a gente tenha consciência disso porque pelo que ele me narrou aqui vocês estão imaginando que devem estar em todo o Guadalajara e em toda a região quem é o deputado federal que representa a sua causa porque para sentar na mesa de negociações você precisa ter um representante quem é o deputado me perdoem a ousadia da pergunta que vocês ajudaram a eleger que vocês vestiram a camisa e falavam assim a gente precisa de um representante nós temos uma identidade não importa se você é chefe e você está na cabeça eu estou e eu estou nisso mas a gente tem uma identidade nós temos uma identidade o próprio daqui é comum porque se isso aqui acabar vai ser ruim para todos nós e a gente desmanter então é preciso que se tenha essas consciências é preciso que nós saibamos que isso tudo é um jogo tudo é um jogo eu tenho números assim segundo me relataram no ano passado o agronegócio tinha disponível para crédito 192 192 bilhões de reais e a agricultura familiar 20 10% como é que se faz isso? você pega um ministro do agronegócio ele põe lá na pasta quem faz o repasse e a divisão dos valores um ministro um cara dele que hoje é deputado federal e pronto e aí você vai contingenciando valores isso tudo são opções políticas esse é o jogo e a gente precisa nesse momento mais que isso porque agora ainda tem não é só ele falou assim a gente não deve se preocupar com o nosso salário deve sim deve porque salário é condição de qualidade em qualquer coisa se a gente se vocês estão em um patamar de 10 amanhã a empresa começar a pagar 3 o que a gente vai começar a fazer? perder qualidade vai começar a perder bons profissionais e vai perder a capacidade de atrair bons profissionais é também uma luta com salário e nesse momento mais ainda porque toda a bateria das administrações federal e estadual se voltam contra o servidor público em qualquer das estruturas que eles sejam seja o da administração direta das empresas públicas enfim então assim é preciso mesmo que a gente tenha essa consciência então assim falo muito sou político mas gostaria de hoje assim desse safanão político dizer olha é preciso que a gente não pense nas questões enquanto técnicos que eu acho que é talvez a principal característica de vocês mas entendam também procurem vivenciar e se interar e conversar e falar e agir dentro desse jogo político porque as cartas são distribuídas assim as decisões são assim eu fico até abismado sinceramente eu fico abismado de ouvir dizer que o problema é uma dívida de 120 milhões porque quando a gente fala de Estado a gente sabe quanto que o Estado de Mato Grosso faz em concessão e isenção e deixa de arrecadar essas situações quando que a gente pede por exemplo com a lei Candi que ontem essa semana o Congresso estava ameaçando revogar a lei Candi para deixar que existia a possibilidade de exportação sem pagamento de tributos quanto que o Estado paga para isso então não é uma questão de grande vulto dos valores é uma questão de grande vulto que talvez nesse momento nós estejamos como vocês estão sem alguém que represente a bandeira e os interesses tanto de vocês profissionais quanto da atividade na qual vocês atuam como diriam os meninos de hoje fiquem à espécie sejam bem-vindos